Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho, vai! Vai sentando e vem jogando pilatinho Vai sentando e vem jogando pilatinho É pra tocar no paredão, papai! Vai sentando e vem jogando pilatinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando, vai jogando Isso é seu amigão Vai jogando de latinho Vamos chamar a paixão, vai A novinha se amarra na pegada do maloca A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai, vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Lento pelo marinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vai sentando e vai jogando de latinho Vem sentando e vai jogando de ladinho Vai sentando, vai jogando Essa é a grandona Vem sentando e vai jogando de ladinho 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 Chama aí, chameigão, do swingão, vai Dei um baratinho no meu maloqueiro, dormi com um playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mansinho demais e a mãe é bandida Acordei dizendo pra ele só um momentinho sem o namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de cama e o maloca era bravo Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Vem braço aí, chameigão, chama Dei um baratinho no meu maloqueiro, dormi com um playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mansinho demais e a mãe é bandida Acordei dizendo pra ele só um momento sem o namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de cama e o maloca era bravo Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Ele soca pouco e foca errado, gente, ele vai cantar Chama aí, chameigão! Olha o sorinho, vem! Vamos tocar no seu paredão, papai! Chama aí! Fala comigo, bebê, vá! 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 Calma aí, bora chamegão Alô, Pagno turbinado, desarmado e perigosa Fala comigo, bebê, fala comigo aí, vai Ele é marreto com cara de tralha, faz do jeito que nós vamos A bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha só Ele é marreto com cara de tralha, faz do jeito que nós vamos A bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha só FG, viva, 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 v Toma sua gostosa, toma sua gostosa Toma sua gostosa, toma sua gostosa E brasa aí papai Toma sua gostosa, toma sua gostosa Toma sua gostosa Toma sua gostosa, toma sua gostosa Toma sua gostosa Melô do Pissibu Pissibu solar E gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mesa, fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mesa, fica logo soltinha O pai tá malvadão, vem que eu chamo então O pai tá malvadão, vem, vem Eu adoro quando ela mexe o louco Eu adoro quando ela mexe o louco assim, vai O Pissibu 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 Bora do Pichim, Puchim Mestre, do Pichim, Puchim Mestre, do Pichim, Puchim Mestre Se gosta dela mistura putaria e piscina Tacu lança na mexe, fica logo um pouquinho Vai pro canto ela mistura putaria e piscina Tacu lança na mexe, fica logo um pouquinho Vai pra malvadão, tem coxão legal Vai pra malvadão E eu adoro quando ela mexe o louco Eu adoro quando ela mexe o louco É de seu cachorro verde e piscina Sobre-se eu não sou o competition Ó bows foi um piscina O Pijibu, esse é o cara O Pijibu te mete, o Pijibu Ele fez isso, é bem legal O Pijibu te mete, o Pijibu te mete, o Pijibu O Pijibu te mete, o Pijibu te mete, o Pijibu É seu cachorro, é seu cachorro É seu cachorro, é seu cachorro O Pijibu te mete, o Pijibu E aí, novinha! E aí, novinha! Cada dia da semana, com uma namorada eu estou Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não me dar caô E pra não chamar o nome, vou te chamar de amor Vai amor, feta amor, chupa amor Vai amor, feta amor Vai amor, feta amor Chupa amor, tome amor Vai amor Chupa amor Chupa amor Tome amor Vai amor Feta amor Chupa amor Tome amor Vai amor, feta amor Chupa amor Tome amor Tome amor Tome amor